Olá pessoal, nós vamos falar um pouco do processo de produção dos fios Eurohoma. A Eurohoma é uma marca que pertence a Eurofios e ela produz fios para artesanato que vai chegar até a mão dos artesãos. Nós vamos explicar um pouquinho sobre o processo de recuperação das fibras até chegar no fio utilizado para artesanato. O ciclo de renovação Eurofios, ele começa então com uma geração de resíduos têxteis nas confecções, onde é inerente ao processo de produção a geração dos resíduos têxteis, que são os cortes, os retalhos. Esses retalhos então são recolhidos nas indústrias geradoras, depois ele vai passar por um processo de separação desses retalhos por cor e por tipo de material. Após a seleção desses retalhos, há um processo de recuperação das fibras que estão dentro daqueles retalhos. Essa recuperação da fibra ela é feita de forma cuidadosa para que não haja muita agressão nas fibras. Estas fibras então vão passar por um processo de transformação que vai ser efetivamente a produção do fio, que depois, após transformados em fio, ele vai chegar até o mercado novamente para ser utilizado pelas artesãs. Então o ciclo se resume em coleta dos retalhos, seleção dos retalhos, recuperação da fibra, transformação da fibra em fio e o transporte até o mercado para chegar na mão dos artesãos. A você artesão e artesã que utiliza os produtos Aero Roma, nós temos uma satisfação imensa em estar te oferecendo um produto sustentável. Um produto que gera renda, um produto que tem um papel social muito importante, um produto que gera emprego para milhares de pessoas e que parte de uma matéria-prima que poderia ser um lixo, que são as sobras das confecções. E com um trabalho cuidadoso, inteligente, com muito carinho, nós conseguimos transformar em um produto nobre e que vai se transformar em um produto mais nobre ainda quando chega nas suas mãos. Nós somos muito felizes por oferecer a Aero Roma para vocês e muito obrigado por contar conosco. Muito bem, está aí o recado então do Adilson aqui da Aero Roma. Para você, dona de casa, a você que utiliza esses produtos de ótima qualidade para o seu dia a dia, para você realizar os seus sonhos, para que você também possa gerar renda comercializando esses produtos na sua vizinhança, na sua cidade. E é por isso que a Aero Roma está em todo o Brasil, nas principais lojas, oferecendo diversidade em cores, modelos de fios e muito mais. E é por isso que a gente indica e fala Aero Roma, os melhores fios de todo o Brasil para você, artesão, utilizar com muito carinho e principalmente para criar diversidade em produtos. É isso, Adilson? É isso aí. Mais uma vez, a marca Aero Roma agradece aos seus consumidores e nós fazemos tudo com muito prazer e muito carinho. Muito bem, então você já sabe, produto de qualidade. E ecologicamente correto. Que pode chegar nas suas mãos, você já sabe. Qual a marca? Aero Roma. Feito para você.